Beija-flor Será que ele ouve essa? E é você que me interessa Faz o tempo que eu sou dessa Se eu me jogar, você se arremessa Não é morar que eu tô com pressa Beija-flor Que toca o temor e me refresca o cheiro dele Eu sinto Isso não é amor, é apenas visão que dera Com o bimbo, peguei do violão e fiz essa canção pra ele Se eu mandar, se eu me escutar Será que ele ouve essa? E é você que me interessa Faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, você se arremessa Não é morar que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, você se arremessa Não é morar que eu tô com pressa Beija-flor Faz o tempo que eu tô com pressa